Eu vou poder mandar uma carta pra minha família? Que bom! Sim, claro. Escreve o que eu vou te ditar. Mas eu não vou escrever o que eu quero? Vai, mas de acordo com o que eu quero. Mas... Vai, escreve, vai. Você vai colocar que você tá muito feliz com o seu pai agora. Mas eu nem conheço o meu pai. Eu sei, bobinha, mas a sua família não só vai saber que você o conhece, como que você também tá muito feliz com ele. Eu não gosto de mentir pra minha mãe. Para de mãe e faz o que eu tô mandando. Gachi!